Fala pessoal ligado no meu canal do YouTube. Hoje vocês me acompanham nos primeiros momentos e primeiras impressões do game Dead Space. É um jogo de terror classificado por muitos, um dos melhores do título. Eu vou ver se eu consigo tomar algum susto com o jogo. Eu já joguei muitos jogos que falam que é aquele jogo pra dar susto demais. Eu só fico apenas tensa, não tensa. As coisas acabam até rindo bastante. Vamos ver se eu consigo entrar num clima de tensão. Você vai por óculos pra gravar esse vídeo. Não é o primeiro que eu jogo esse jogo, eu já joguei a demo, mas eu não lembro de nenhum botão. A única coisa que eu sei é que eu não posso deixar a cabeça dos monstros porque não vai adiantar em nada. Opções, áudio. Se não me engano, anos atrás quando eu gravava com placa ainda, eu gravei a demo de Dead Space 2. Olha só, agora que eu consigo ter o jogo. New game. Vamos pro médio. Vamos clarear um pouquinho só porque eu não quero que esses monstros saiam da escuridão pra me destruir. Vamos curtir a abertura aí do jogo. Próximo. ... ... Tchau, tchau. A gente pergunta ainda, a tela, esses faiscados, essas coisas meio quebradas, é a imagem do jogo mesmo, o jogo que está trazendo essa imersão na parte. É estranho, é uma pequena coisa. Ah, então a imagem melhorou agora. Quantas vezes você assistiu essa coisa? Eu acho que você realmente me amou, senhor. Não se preocupe, estamos quase lá. Você vai poder olhar o que está na borda. Parece que você também tem muito tempo para fazer. É, dá para ver que a imagem não é das melhores, porque agora a gente está com o celular contra o nível de gráfico, mas para a época o jogo está muito bonita a imagem. Deep Space Mining é um lucrativo negócio, senhora Daniels. Cada um de sete é um goldmine, according aos relatos de Prospectos. Cobalt, silicone, osmium. Agora, onde está ela? Está lá ela. Nós temos contato visual. Então, isso é Ishimura. Impressante. A USG, Ishimura. A maior planilha da sua classe. E parece que eles já estão prontando a cork. Por que é tudo escuro? Eu não vejo nenhuma luz de rádio. O corporal, levá-nos em perto e os saiba. E fique claro da debris-filled. O que tem que fixar o seu chão, não é o outro lado. USG, Ishimura. Essa é a equipe de emergência de uma equipe de USG Kalyan responde a sua chamada de distração. Come in, Ishimura. Você vai precisar de boostar o sinal se a força baixa. Sim, eu vou. Boostar o sinal. Mais. Nunca ouviu de um total de comunicação blackout em uma dessas coisas. Você acha que com um milha de pessoas em porto, alguém vai pegar o telefone. O que é isso? É um aralão de bosta, como pensamos. Parece que eles estão tendo problemas com o encoder. Você vai estar lá e Isaac, e eu posso fixar isso. 48 horas, max. Tudo bem, você vê a senhora. Vamos ver o que precisa fixar. Gravite tethas engajadas. Automatic docking procedimentos a go. O que é isso? E aí, o capacete. O que é isso? Oi Isaac, faz tempo que eu jogo com você, eu vi que você foi no Playstation All Stars, e estou andando, ah aqui está me ensinando, L2 eu corro, certo, aqui pode abrir a porta para mim, eu quero ir embora, e para quem não conseguiu prestar atenção, ou não entende muito inglês, mas, essa começo, o Isaac foi chamado, eu acho que foi chamado, pelo que eu entendi foi isso, para ir até uma base, que acho que é essa onde eu estou, é, o SG Shimura, que perdeu contato com a base principal, essa aqui era uma base de controle, vamos dizer assim, uma base de extração de minérios, então o Isaac veio para cá, porque acho que a namorada dele, ou a esposa, está aqui, eu tenho que salvar ela, isso foi o que eu entendi mais ou menos no começo, vamos ver se vai ser isso, vamos ver mais para frente, a profundidade dessa história, Eu queria abrir essa porta, mas não posso, ah, X, eu abro portas, com X, nossa, ah, porta aberta, Objetivo completo, e para quem não percebeu, todas as opções que aparecem no menu de jogo, é tudo mostrado pela madura do Isaac, como assim, aqui ó, apertei select, eu posso ver o mapa, a madura mostra o hologram do mapa, a minha missão, a database, o inventário, e essa barra, na minha espinha, onde assim, essas barrinhas coloridas, é a minha barra de vida, Então, quando essa barra, na minha coluna, desaparecer, eu morri, Eu quero quebrar essa caixa, odeio o caixa, quebra, quebra, Tem uma porta aqui, deixa eu procurar o que eu tenho que fazer, achei, Ah, achei, ah, cai como se fosse relatório de danos, o que que é isso, ah, apertando R3 mostra para onde eu tenho que ir, então eu jogo até, pode ser mundo aberto, meio aberto, não ser linear, mas ele me mostra onde eu tenho que ir sempre, ó, eu tenho que ficar aqui, E é jogo de você vai voar o mesmo, ó, não tem música tocando, é bem escuro, jogo, jogo escuro até que é bom gravar com a minha câmera, porque não vai ter muita luz para atrapalhar, Eita porra, o que que foi aquilo, caiu? Atrás de você, porra, Que merda é essa? Puta, meus amigos vão morrer? Eu tenho que dar o fora daqui? Ah, vou embora, falou, vocês se viram aí, vocês tem armas, Eu sou o simples engenheiro, ai caralho, cadê de mim? Sai de mim, demônio, Ai satânico, corre, 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 ai, aperta o motão, aperta o motão, abre a porta, fecha, 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 Nossa, perdi quase uma barra de vidro, só essa corrida, velho, cadê aquela porra? Caralho, Nossa, a porta fechou bem na hora, que tensão, velho, é, dá uma tensão mesmo, jogo, Escapar, sete duais, acho que é muito, acho muito louco, e aí, eu não posso pegar a mão do bicho para bater em outro? Ia ser da hora, ah, nossa, tem um cara, nossa, tem uma coisa brilhando ali, deve ser uma arma, deixa eu pegar, E isso, uma arma, ah, estou mostrando como mira, certo, ah, eu só lembro do tiro primário secundário, ah, R1 eu bato, ah, R2 eu piso nas caixas, caixa, pegar munição, munição, Pelo que eu me lembro, esses bichos, eu posso cortar tanto, posso cortar a cabeça deles, que eles vão conseguir andar, ainda não estar vivos, então eu tenho que achar uma maneira de impossibilitar eles se movimentarem, então eu vou cortando as pernas e braços, É, porque eu só lembro desse bicho, que é o que aparecia na demo do Dead Space 2, Será que eu tenho que apertar o X aqui? Não, e esse barulho, parece que alguém está morrendo por um desses monstros, mano, Pisa, Será que eu tenho que pegar o elevador de novo? Não, ele está fechado, Calma aí, cara, eu não sei onde tem que fazer, está trancado, aqui eu não posso apertar X, Será que tem alguma coisa em onde eu pego a arma para apertar? Não, tem um corpo aqui, Esmagar esse corpo, Alguém fala o que eu tenho que fazer? Eu estou aqui, minha missão, acho o lugar seguro, Ou um medo de olhar para cima, né? Ah, está aqui mostrando, é que está aqui falando para cortar os braços, os membros, né? Véi, que merda aconteceu nesse lugar, Esse cara não morre, eu não posso sair daqui, o que eu tenho que fazer? Aqui eu não posso fazer nada, O que eu tenho que fazer? Será que eu posso cortar isso aqui com essa arma de corte? Ah, não era isso? E eu andando para lá e para cá sem saber o que fazer? Ai, cara, larga no amigo, pô, larga, larga, filho da mãe, carreguei, vou abrir agora, Toma! 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 Você está bem, cara? Ah, eu só perdi os braços, as pernas, o que eu apertei a cabeça Não é porque eu fiquei maior tempão parado que era só cortar aquela coisa Ah, tem um caminho fechado, ai carai! Que da hora, gente! O que que é isso? Ah, ah! Tá falando sobre kit, uns kits médicos Ah, apertar quadrada para usar os kits, mas eu tô com a vida cheia por enquanto Um autolog Um autolog Nossa, tá um caos esse lugar, tá todo mundo morrendo, se ferrando Sim, sou eu, Isaac Cê tá viva Isaac Tô bem, cara Tô bem, cara Que diabos são essas coisas? Isso é a cruz? Apenas suas mãos Apenas suas mãos Onde que eles estão, eles não são amigos E a parte das portas do navio são fechadas por causa da quarentena Agora, nós temos que ir para a porta Primeiro, nós temos uma revista pornô aqui, gente Você está louco, Hammett, você vai ter que ir embora Os caras daqui podem estar sofrendo, mas eles levam os pornôzinhos com eles Ah, tem armas aqui Quebra Ah, tem não Olha só, o que tá aparecendo ali na câmera, você tá aparecendo ali, ó Dormit, tudo está no outro lado dessa quarentena, nós não podemos chegar daqui Não, nós podemos Mas você pode Isaac Se eu puder chegar na porta, eu deveria poder acessar os filhos de personel Você fixa a caminha E eu vou ajudar você a encontrar Nicole Ah, o nome da esposa do Isaac ou namorado é Nicole Vamos salvar a Nicole, então Eu tenho que ver agora no barco onde eu tenho que ir É, acho que é naquele ponto verde, certo O que que é isso aqui? Não posso mexer Nesse aqui eu posso mexer? Não Não Então vamos usar aqui pra ver onde é Pra cá Certo Deixa eu quebrar essa caixa aqui Opa Pronto Deixa eu ver pra onde tem que ir agora É pra ir pra lá Então eu vou pra cá Porque aqui é um lugar onde eu não tenho que ir E deve ter monstro E deve ter monstro Pô Uma lei da vida Se tá morto, fica morto Toma 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 Isaac Toma 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 É, estou falando para desmembrar eles agora. É, mas eu já sabia disso, eu joguei a demo. Créditos, deve ser dinheiro no jogo, com o próprio upgrades, armas, munição. Mas o gráfico do jogo está bem bonito, dá um clima de terror mesmo. Puta que pariu, essa porta não está fechando porque... O que eu estou fazendo? Stasis? Ah, apareceu uma nova barra, do lado da minha barra de vida. Nossa, eu deixo tudo mais lento. Que da hora, gente. Será que eu posso fazer isso nos inimigos também? O que é isso? Tem mais uma coisinha ali, vou pegar. Ah, um kit de Stasis. E pelo que parece que o Stasis não recarrega, mas bem devagar. O que é isso? Ah, um lugar para save point. Então, vamos salvar, né? Nossa, um lugar para save point são bem difíceis de achar, então. Estou aqui, acho que com 20 minutos de vídeo, algo do tipo, e só apareceu primeiro agora. Pô, quero quebrar essa caixa. Pronto. Olha o medo de andar, para você ver se... Ah, sem dar luz. Está melhor, vou num pouco de fear esse jogo. Certo, para onde tem que ir? Para cá. Deixa eu ver o outro lado, então. Outro lugar para salvar. Onde eu fiquei parado. E aqui, ó. Temos mais 3 mil créditos aí, como é bom explorar todo o mapa. Também, essa nave também está me lembrando um pouco de Alien, o oitavo passageiro. Sabe, é uma nave única, que praticamente era para ser de transporte, mas é bem dark, vamos dizer assim. Olha, falou para dar Stasis e soltou essa garra, então vou deixar isso lento. E vamos ver se eu consigo subir na caixa. Ai, caralho. Toma, toma, toma. Na mãozinha, no bracinho, no bracinho. Perde o braço. Ah, vou ser o Stasis a toro ali. É. É, que para carregar em outros jogos é segurar mira e quadrado. Aqui é segurar mira e X. Até eu me acostumar, vou gastar muito Stasis. Oca! Toma, porrada! Quer porradeiro? Não. Toma! 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 Que mata na porrada! Ah, ganhou um troféu. Será que era matar na porrada o troféu? O troféu já está errada. Nós conseguimos voltar para o depósito de recuperação, mas agora o auto-loader está frio. Eu preciso de um espaço que nós trazemos aqui agora. Nós vamos pegar esse pedaço de mal na porrada. Vamos pegar o todo o centro. Certo. Eu acho que eu tenho que subir naquela garra ainda, mas como eu vou subir? Deixa eu pensar aqui. Eu posso te vagar de três ângulos diferentes. Não, é que eu não posso te vagar? Certo. Mal funcionamento. O que é isso? Ah, recarregar meus Stasis. Olha, isso aqui é bem interessante. Estou recebendo uma área que eu tenho que ter Stasis mesmo em algum monte de pluzzle. É bem coisa da loja antiga mesmo, ter pluzzle. Pronto. Deixei as duas segurando ali e eu devo poder ativar isso aqui. Isso mesmo. É bem simples esse pluzzle. Deixa eu carregar meus Stasis aqui. Quer ser a mulher que veio comigo ou Nicole? Acho que eu substituí alguma coisa de mal funcionando pra funcionar. Ai, caramba! Da onde você veio? Tá, tá cerca de três tiros pra derrubar um bicho desse. Então tem que continuar esse método. Ah, eu ganhei mais seis bar de Plasma Energy. Nossa, aqui é um cortador de Plasma. Nem é forte, hein? Vem um Power Mode. O que eu tenho que fazer agora? Aqui? Pera aí. Pera pra cá. Ah, agora que a porta tava fechada vai tá aberta. Ai, Jesus. Cadê? É pra virar ali. Ah, legal. Vou virar mirando. Aqui? É aqui. Desce. Vira à direita. Tem que... Tem que usar o Star nessa porta. Para lá. Tá certo. Certo. Ai, meu Deus. Sai, demônio. Parece que você tá usando o salto alto, capítulo. Você tá usando o bicho errado. Ai, caralho. Pronto, me deu mais munição, trouxe também minha munição. Tá, ah, é bem com o jogo de hoje em dia, se vai o antigo mesmo. No começo dá mil e uma munições. Lá pra frente, se você vier a munição, é muito. Abriu essa porta. É pra lá. Vamos pra lá. Vira à direita. Vira à direita. Lá no lugar pra salvar, o salvo depois. R2 ou troco de tiro primário pra tiro secundário. Agora tem que procurar uma chave pra abrir a porta, certo? Mais uma caixa? Se eu tivesse com o editor de vídeo tão bom, eu ia colocar um barulho de guppies. Ai. Pronto. 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 Ai, caralho. Ah, tem três... Parece que é três tiros de plasma que sai. Carrega. Esse aqui gastei uma bala mais pra você, cara. Como tem a munição? Deixa eu ver. Inventário. Ah, tá suave. Eu tenho mais... Trinta e uma sobrando e eu tenho mais dez no pente. Onde tem que ir? Pra lá. Mas pra cá tem um bicho, então deve ter uma coisa aqui. Tem uma porta deixada. Estranhamente, é um caminho alternativo pra é bom e eu tenho que ir. Ah, esse barulho de bicho. Ah, tá aqui. Ai, caralho. Dois. Ah, não. Pode usar o... Isso. Vai perder os bracinhos, não vai conseguir me atacar. Ai, cara. Não, não. Porra, porra. Porra. Porradão. Porradão. Ele defendeu? Ah, não. Porradão. Porradão. Perdi uma barra de vida nesses caras. É, quando vem mais de um ao mesmo tempo complica um pouco a situação. É aqui. Tem uma caixa aqui. Mais munição. Mais créditos. Sabia. Só não sabia qual dos dois eu tive que atirar. Toma. Ai, achei a charme, mas tem um bicho aqui. Morre. Cai, fica no chão. Vocês tem que aprender que quando morre tem que ficar caindo no chão morto. Morre o teste log. Certo. Caraca. Quantos de vocês existem aqui? Nossa. Se eu não soubesse que eu ia desmembrar meio esses bichos, eu também é muito ferrado. Ele é aqui mesmo. Ah, já tem bicho aqui. Ah, nossa. Quase perdi. Qual a vida que eu perdi só nesse bicho. Cai. Não. Stasis. Cortar seus membros. Um, munição acabou. Agora saindo com o ladrão. Vou apertar com o ladrão para usar meu kit médico. Nossa, com o kit médico, isso enche uma barra de vida só. Gastei dois ainda. Deve ter mais um só. Créditos. Ah, vai para o lado. Acho que é para essa porta. O que é isso? O que é isso? Ativar? Upgrade equipamento. Olha, que interessante. Ah, eu tenho... Ah, posso aumentar minha barra de vida. Minha barra de Stasis. E meu plasma cutter. Ah, uma plasma cutter mesmo. Capacidade de munição. Ah, só tenho um modificador para um upgrade. Nossa, olha que coisa difícil. Não sei como aumentar. Eu posso aumentar o dano do plasma cutter. Ou a capacidade de balas. Vamos aumentar o dano do dano. Vamos aumentar a capacidade primeiro. Pronto. Só tenho um SP upgrade. Eu não posso fazer mais nenhum. Isso mesmo. É, agora cabe 12 balas. O que tem aqui? Opa, outro power mode. Então eu posso fazer outro upgrade. Então agora eu aumento aqui. Nossa, tem que gastar pontos até chegar aqui para ganhar de vida. Vamos ganhar o upgrade aqui primeiro. Vamos ganhar o dano do 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 dano Obrigado.